Em O Segundo Sol, Remy ganha a segunda chance. Próximos capítulos da sua radionovela. Seja muito bem-vindo e para não perder nossos vídeos, basta se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho. E não esqueça de compartilhar com quem gosta de novela. Remy se redime, ganha a segunda chance e começa a nova vida. Na segunda-feira, dia 5 de novembro, ele leva um tiro de Laureta e é cuidado pela família em casa. Na frente de todos, Remy explica o que aconteceu e diz ser vítima de um golpe da vilã. Ele decide então se entregar para a polícia e conta como sua falsa morte aconteceu. Tô até tonto com essa história. Vamos fazer o seguinte, inspetor Falcão. Leve o morto vivo para a detenção, vamos averiguar o caso, comenta o delegado no lasco. Mas eu vou ficar preso? Eu tenho culpa de não ter morrido, é isso mesmo? Reclama o malandro. Agora você precisa provar que é quem diz ser, já que Remy Falcão, para os efeitos da lei, é considerado morto. Faz a ficha dele, detetive, e leva para a detenção. Fala no lasco. Em seguida, Luzia é chamada em sua cela. Toda sua família estará do lado de fora, esperando pela sua saída. Remy então não fica preso. Ele dá a volta por cima, ganha uma nova chance, entra no caminho do bem e passa a trabalhar no bar de sua família. Vocês não sabem a alegria que vocês estão me dando agora, vocês três, aqui, me esperando sair da cadeia. Fala, Remy. A gente está tão orgulhoso de você, meu filho. Você fez a coisa certa. Luzia foi solta e nossa família nunca esteve tão unida. Acho que esse é o momento mais alegre da minha vida, diz Naná. Remy então questiona se o pai está orgulhoso. Claro, meu filho, eu acredito que sempre tem uma hora, sempre dá tempo para se endireitar, se regenerar. Você mostrou que todo mundo pode mudar que nem você mudou, responde Dodô. Eu vou me acertar, o senhor pode ter certeza, fala Remy. O ex-vilão vive ao lado de Carola na cobertura da perua. O autor ignora o parentesco entre eles e mesmo após a revelação, o casal é visto indo para a cama e terminando a trama junto. Para saber mais da sua novela favorita, basta clicar num desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. O da direita, por exemplo, traz vários vídeos de segundo sol. Obrigada e até a próxima!